Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa linda prateleira aqui, usando apenas maneiras velhas. Eu sou o Márcio, esse aqui é o cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos para o passo a passo, pessoal! Música Agora como eu quero pintar, vamos isolar tudo para não dar bagunça, né? Música Esse verniz aqui é um verniz com triplo filtro solar. Como a área externa vai pegar sol, vai pegar chuva, se você comprar um verniz melhor, vai fazer toda a diferença para a durabilidade do material. Música Música Agora depois que eu apliquei a segunda demão, vou retirar aqui agora o isolamento e vamos ver como ficou. Música Como a minha questão é reaproveitamento, o final do peito de pomba aqui da madeira padrajú eu deixei sem problema nenhum. Olha só como o acabamento fica bonito e ficou bem rústico, que é exatamente o que eu queria. Vou ajustar aqui para vocês pelo outro lado. Olha só como ficou super bonito e rústico ao mesmo tempo. Opa, caiu uma cerola aqui. Não perdeu não, né? Como fabricante do verniz, recomendo que você espere 48 horas até você poder tocar e colocar alguma coisa em cima. Eu vou esperar esse tempo e vou colocar aqui meus tomates, meus morangos, minhas cebolinhas, meus alfaces e você vai ver como ficou maravilhoso. Música Reciclar, pessoal, a gente está protegendo o nosso próprio meio ambiente e o nosso planeta também. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar o like e compartilhar essa ideia maravilhosa com todo mundo que você conhece também. E se você não é inscrito aqui no canal, venha se inscrever aqui no canal porque eu tinha de casa também. Abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!